Aconteceu na tarde deste sábado, 27 de fevereiro de 2021, no sítio Tanque Razo, de Riacho de Santo Antônio, na Capela São José, a missa de trigésimo dia de Severina Beatriz da Silva, mais conhecida como Beatriz do Tanque Razo. Dona Beatriz viveu 89 anos e deixa um legado de fé e testemunho de uma vida em Deus. E infelizmente foi mais uma vítima entre milhares de vidas ceifadas pelo coronavírus. Na homilia, o padre André Moraes falou de suas virtudes como fiel seguidora de Cristo. A missa reuniu familiares e amigos para rezar em sufragio de sua alma. O blog do Juscelio esteve presente transmitindo ao vivo a Santa Missa. Mãezinha, eu quero te entregar no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Amém, amém.